Música E boas pessoal De que nós também estamos em mais um vídeo Para mais um grande Mortal Kombat X Contra o Bambi Face Oh Bambinho, oh Tão Maninho Oh Tão Maninho E pessoal hoje estamos aqui Boas mano Estamos aqui fazendo um teste de hard luck Pessoal vocês deram um puta de fit no outro vídeo Por isso estamos aqui para mais outro One vs One contra o Bambi Face no Mortal Kombat Borda-se a escolher mega dos likes para eu trazer mais Mortal Kombat contra o Juan Pedro E que é Babyface Borda deixar o nosso mega like Pessoal hoje estamos a fazer teste de hard luck João não se pode repetir as personagens Escolhe uma random É o que tu quiseres mano Estás à vontade para escolher Eu não mando em ti maninho Gostou de alguma coisa? Estás a escolher mano? Portanto tenho de escolher o matão que não tenho usado no outro vídeo Escolhei que é sim Peter Portanto pode ser aqui o QUANCHIN QUANCHIN WARLOCK SORCER SUMONER Ahhhh Vamos para o Warlock Pronto olha o number of modifiers Ou João 5 2 5 pode ser? 5 Pfff Escolhe o mapa A vontade Pô já Estás a olhar bem para a minha personagem? Estou estou a olhar bem para a tua personagem Pera Olha bem para ela Espera ai O que é que tem o teu personagem? Escolhe o mapa Olha bem para ela Se não ele estiver indo embora Olha para ela Está bem? Ok Espera Olha para ela Vai te fler RASGAMOS MIMO RASGAMOS MIMO VEITO A FUDER What the fuck Estás pronto para os midi fires? Eu não Vamos lá ver Ray of life Uma cena que dá a vida É um arco de uma cena que dá a vida RASTLING COMBAT Esta porra Não sei Não sei Não sei Se não é random CLOSE Iiii What the fuck Iiii Carai Eu sei que é esportal combat Também sei Putz Eu sei que é tudo Oh meu deus Então João Ai What? Dá a caminho Mostra O que é do Eu não Não Ah Não Estás fudido Putz NÃO! Oh mãe, eu te fico disso Caraca E agarras-me? Para! Para, mãe! Tu perdeste comigo com estupidez! Isso é tão bom! Oh meu deus! Vai começar! Ai! Olha que eu! João, para! Não dá para fazer o raio-x aqui, já reparaste? Dá, dá! Não dá nada! Tenha calma, mano! Au! Não pode ser tão fixe! O spam, tá sério? Vou te bater, João! Vou te bater! Olha! Não, vai começar! Ai! Putz é tão mal, mano! Não dá para fazer isso, né? Soco na cara! Ah! Ah! Putz, foda-se! Ah! Não para! NÃO! Não! Para! Para! Eu estou a reparar a vida, deixa-o! Foda-se, pois já estão... Ai! Au! 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 Oh putz, eu fiquei preso, caralho! Mano, isto é bem cancro, mano! WTF, ô João! Mano, não ganhos fiquei preso naquela merda! Oh my god! Perdi assim a primeira ronda! Au putz, é, está tudo! Está tudo! Está tudo! Ah! Au! Puta, what the fuck, mano? NÃO! Puta, eu vou te bater, a sério? Não estou a fazer nada Como diz, não estou a fazer nada O que é o dano? Puta, é que tu abusas mesmo Ai, olha o caralho Chupa-me-se NÃO, está a recuperar a vida, cabrão NÃO! NÃO, VAIS MORRER! NÃO, puto Como é que me agarraste assim? NÃO! Oh puto, a sério, mano Fugue-te isso Fugue-te isso Chupa-me-se Oh puto, e que é ali, mano? Oh puto, a sério Isto é para fudido, mano Oh, olha aí, mano Mano Ah, já o foste? NÃO! NÃO PODES! Rasga-mos NÃO! 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 E morreste Mano, estou só lixado por causa da cena de vida Oh my god Puto, vamos lá fazer agora com coisas diferentes Temos que mudar tudo agora Isto muda tudo Não, nós temos que remates sem modifiers Remates sem modifiers, select a new fighter Ó de baixo, ó de baixo, ó de baixo Agora, não repetir os fighters, oh João Mudá pronto, 1-0 para o Juan Pedro Puto, isto é sempre é fudido, juro-te Não podemos ter o mesmo dos outros vídeos Olha, vou com o Kutakida Kutakida, lasher Oh João, já foste com a gente no outro vídeo Não, não fui, é? Foste foste? Fui? Não Foste foste uma vez ou não foste? Foste ou não foste? Acho que não Certeza? Acho que não, mas eu vou com o Scorpion Ah tu, Scorpion não foste, acho que Scorpion não foste Ei! Eu acho que foste com ela, vamos jogar com ela Com quem? Com essa geija Eu não sei, eu não me recordo Acho que eu fui devor e que foste com ela Não foi assim qualquer momento Cara, eu joguei com o Scorpion, dame Não, foste com o Sub-Zero, não foi com o Scorpion Mas foi, foi, foi o Sub-Zero, não foi com o Scorpion Não me recorda? Cinco Random Ei, eu acho que ganhas mais as fortes do jogo Eu nunca joguei com o Takshida, puto Não sei como é que ele joga Não, não sabes, só Só passei a história, puto Não sei como é que ele nos vê Passaste a história, passaste a história com ele É meio 90% História, LOL Aquilo muda sempre o personagem Muda sempre Ei, são umas merdas Ei, tu pá Oh João, não tem nada para porque é que calhou Eu não carreguei nada, mano What the fuck? Estás a brincar? Estás a falar sério O que é isso, tu tens? Ei! Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar Está quieto, pá Boa, tu bateja Caraca Foda-se Não! Ah, puto, what the fuck? Não é para fundar aquela merda, a sério? Eu não consigo mexer, como é que ele me parece um tiro de dano? Oh puto a sério mano, oh eu não consigo mexer puto Oh puto a sério mano, oh puto isto é sempre justo, estou sempre aqui naquela merda, já reparaste nisso Ok, não é boa mano, não é boa, não é boa, puto eu não me consegui mexer puto, estava sempre a ficar Aquilo dá slow, aquilo dá slow, tens de se afastar daquilo Vou fazer sempre o que ele era ali mano Eu não entendo porque é que tens cenas que eu não tenho, não estou a perceber isso Também não estou a perceber, pode me dar um tiro no joelho Olha puto, dá para me defender mano, isto é ridículo, olha aí, olha o ridículo, olha o ridículo disto, olha o ridículo disto Mas não te saco dano Isto é ridículo Oh my god Dá choques, what the fuck Olha pera, tu não queres ter choques ou não Tem que? Tu estás a tentar choques ou não puto Eu estou a tentar choques como assim, queres repetir isto? Puto, estás a tentar choques, olha aí, eu não estou Eu não estou a perceber porque eu não consigo usar o x-ray puto Não tenho o que? Não tenho o que? Oh mano, ai meu Deus mano, eu estou a cair sempre naquela merda Bem jogado Exato, bem jogado Exato, bem jogado Tu sempre aqui naquela merda, olha outra vez Ai uca, como é que me tu sacas mais dano? Sacas mais dano que eu? Eu posso fazer um combo todo E tu sacas mais dano Nota-se mano Ai 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 Mais lento, mais lento mano, mais lento Como é que fazes isso? Foda-se Está tudo Puto Mano Estou a ganhar diabetes, oh João Eu tenho culpa Foda-se Estou sempre a apanhar os slows mano Está tudo Olha, porquê estás eletificado? Eu não percebi isso mano Também não sei, tu escolheste igual para tudo Ah puto, olha aí, eu slow Está tudo Wtf eu levei dano Tu lobas dano, eu fico slow Mas isto não é bom para ti Parta-me, isto não dá neto Lol Ai puto, é tão É tão cringe isto Olha aí, olha aí, olha aí Ih, apanhei eu agora Knight, ajuda-me Knight, ajuda-me Aaaaaaah Não Pega Knight, ajuda-me Estou slow outra vez, olha aí mano, o cancro Ajuda-me Knight Rasga-me, pega-me Pega lá ou ajuda-me Foda-se Oh my god mano Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí a injustiça desta merda Eu não saco dano nenhum, Knight Oh puta, sério mano Puta que parou isto Oh puta, sério, puta que parou isto Puta, olha vai do isso Primeiro eu não consigo fazer o X-Ray, não sei porque, não consigo fazer o X-Ray Segundo Ahn? Puta, mas tu dá choque, eu não dou choque Mas é que aquilo te ia matar, eu faço muito pouco dano Puta, olha, prefiro trocar João, fazes pouco dano, eu não consigo usar o X-Ray e fico slow toda hora mano, o que é que é isto? O slow é das caveiras, capanhas Olha, rasga-me J-Jur-te-ia Olha, sabe é que não eu fai de outra vez? Puta, foda-se Acrede, acrede, sei disso, sabe é que eu sei disso Mas eu caía sempre em cima das caveiras, mano Que diabetes, mano Porque eu puxava-te para as caveiras Foda-se, bem O que é que eu posso ir agora? Olha para o Congolau Congolau? Frente com quem jogar, mano Não conheces, não sei jogar com ninguém Já joguei com ele Não, 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 já joguei com ele O que é que sabes, mano? Pessoal, vai dois Se eu vou ganhar este Literalmente Acaba a festa para mim Não faço ideia de como jogar com este Agora não cliques no X Depois clicamos aqui Está-se bem, eu não clico no quadrado No ladinho, melhor, gente Vamos lá ver o que é que está ali Puta, é que é um bocado, não percebi Nem eu Não faço pizzas agora, cabrão É só com a outra que faço pizzas Eu curto toda da Cassie Cage Não tens noção É a vez, olha Por causa ali Turbocombat Ei, what the fuck Gift of Armor Gift of Armor Ok Bad Special, para ti Para mim Hell Hands Todos vão para ti, mano Tudo vão para mim? Caralho, está rápido, mano Ei, não conseguiram dar nada, puto Estás a tirar, Adam Só que... Oh, Zé, só que estás tipo... What? Como é que eu vou rápido? Puto, eu não estou percebendo o que está a passar, mano Ah 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 Me dá o saco, mano Numo estás recuo Numo estás recuo Numo estás recuo What the fuck Putz, isto é mais, o que é recoil? Que recoil? Tipo, quando tens a calça no armador não levas, tipo, estando dos hits Dá para fazer os combos cada vez Putz, mas isto é para WTF Pega! Certei-me mais bacanas, nem sabia como era o que Ai, é mesmo bacana o coisa dele, oh my god, não tinha visto ainda Por acaso, eu estou aqui a ver que o Randa... Tens o chapéu novo? Foda-se Eu ia demonstrar o meu chapéu, puta Tu não é para demonstrar o meu chapéu, mano Ai Fudeu Não Foda-se 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 Mais uma vida, não é? Te maraguento ainda, 2-1 Vai-te ganhar ainda Vamos jogar com esses sujeitos Também não sei jogar com eles Não, eu também sei Foda-se Eu não sei, mano, vou lá, será que é o meu chapéu? Foda-se, não importa, está 2-1 É o primeiro a chegar aos 3 Agora, Waston arremetes É 2-1 Estás mais perto que eu da vitória, vai-te lixar Vais ganhar ao mesmo Vais com o Jax, ok Quanto Alcane Vamo com esse Vamo com esse Quanto Alcane contra Jax Vamo com isso Quem será quem, oh Rannepeda? Sei lá, deve-se ser com o Talcane O gajo corta-se e tudo Não sei, por acaso, eu não sei se tinha visto alguma vez os próprios a jogar Há um poder que eu toque com o Talcane dá vida Foda-se, os gajos que jogam com esse jogam mesmo pra caralho, mano Bem, não vou dizer nada, vão lá ver Escolhas Não dá pra atirar, é o que é o gajo que é de atirar Para mim, não posso atirar Ah meu Deus Eu tenho grab combos, não posso fazer grab combos tá tu oh não podes correr o exemplo é melhor do que me poder atirar ah ah what o tá lá joao como é que já tens o wrestling combo sei lá mano wrestling combo ei pera já tinha menos vida que tu é normal ok está quieto foda-se oh ele vem com aquela cabeça mano ele vem com a uai uai podes ganhar mano não sei não sei foda-se posso mexer mano oh foda-se foda-se oh wad o que é que foi isso tava da espera pô não eu tava, eu tava com a velhinha eu salvei a velhinha porque são todos oh my god, to morro. tá perdido ah pro caralho oh my god p***** eu tava com a velhinha salve o Duda Patria salve a velhinha Perdi duelo, pô, tu me acredito neste, mano. Estou com o duelo dos ELs. Eita foder! É quito mesmo, já está perdido. Pessoal, de qualquer forma, vocês tenham gostado. O B-Rap, ok? Os não cheetah, por isso... Eu sei lá jogar com estes gatos. Não, mas por que é isso foi giro, jogarmos aqui um Death Star Wars. É diferente, é diferente. É diferente, mas não sei se é a mesma coisa, pessoal. Eu não sei se vocês vão querer mais de Mortal Kombat, mas... No fundo deste duelo todo, quem ganhou foi o Baby? Pá, deem ideias e de outros jogos, se quiserem que façamos uns duelozinhos. Ou até contra outros youtubers. Sejam meus amigos. Não esqueça de deixar o próximo like, ou pelo menos o pessoal joga comigo, tipo Wind, Ultimate, tipo... Ok, ou se quiserem a mesma com o Baby, pá. Digam ideias, como só pode tentar ver o que é que terás. Então, pá, queres falar desta experiência, mano? Ah, foi fixe, foi fixe. Teste ganho, basicamente ganhaste 5... Não, 5 não, 6, 4. Basicamente ganhaste 6, 4. Ah, foi bom, é para divertir, é? Ah, foi giro, foi giro, foi giro. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Que haja só um chau, chau. Chau, pessoal. Fiquem bem, manos. Deixem o próximo like se gostaram. Até um próximo vídeo. E foi!